11 cidades aqui da região, entre elas Aracatuba, receberam no Palácio dos Bandeirantes o Certificado de Município de Interesse Turístico, pessoal. Essa medida permite que as prefeituras recebam recursos para o fomento do turismo. Isso é bom demais, né? O governador João Dória disse que o Estado vai fiscalizar a aplicação dos recursos. Vamos ouvir. Os 43 municípios que hoje estão recebendo esta nomenclatura e esta responsabilidade deverão fazer muito bem o uso dos recursos que estão recebendo, porque nós vamos fiscalizar. Assim como estamos fiscalizando, e um deles que faz esse trabalho é exatamente um profissional, que é o Vinícius Lúmeres, para ter certeza de que as instâncias estão cumprindo a sua obrigação, focando os recursos para o turismo. Da mesma forma que os 43 municípios que hoje aqui estão recebendo esta orientação e esta responsabilidade deverão cumprir da mesma maneira. Serão fiscalizados, serão acompanhados. Primeiro, no cumprimento daquilo que é um dever do homem público. Sermos transparentes, sermos honestos e corretos no uso do dinheiro público. E depois, destinar o recurso para potencializar o turismo. E o que é potencializar o turismo? É aumentar o fluxo de pessoas na cidade para permitir a geração de empregos e geração de renda. E aí Obrigado.